Salve, salve, tropa! Beleza? O que você fala é Germano Coimbra. Estamos aqui no procedimento da Carpetaria Rusca, que é a naval, ela é na Carol, fazendo embarcações de grande e pequeno porte. E o procedimento que nós estamos fazendo aqui na Serra, aqui na Serra, de Meroca. Estamos aqui fazendo o procedimento aqui da Carpetaria Rusca. Fazemos o acabamento aqui na parte dos fogos. Vou mostrando aqui pra vocês, rapaziada, o passo a passo do procedimento que nós estamos fazendo aqui. Já puxamos pra vocês, estou de lá pra cá, estamos fazendo essa parte aqui de baixo, de fora a fora, botando o fogo no fundo, puxando o piso todinho, de fora a fora, aqui é a lareira do chalé, entendeu? E é isso daí, rapaziada. Aqui já é outro compartimento, que a pessoa sabe dar escada, pra ir pro quarto aqui em cima, outro chalé que vai ser feito. Então é isso daí, tropa. Curte, compartilha, me segue, me fazendo os acabamentos aqui do fogo também, ó. E é isso daí, rapaziada. Quem vos fala é Germano Coimbra, curte, compartilhe, bota os comentários abaixo, estamos aí respondendo qualquer questionamento, entendeu? E o procedimento é esse daqui, ó, capitária naval lá na Karaú, deixamos o seu barco lá, já no ponto de começar agora o próximo mês. Enquanto isso, estou vindo aqui fazer um planejamento aqui de uma obra aqui da capitária rústica, entendeu? Porque é uma parte da minha área também. Vou mostrando aqui passo a passo o que nós vamos fazendo aqui no chalé, entendeu? Aqui na serra primeiro obra, entendeu? Depois eu vou pegar a parâmbula na amica todinha da serra aqui na lateral e vou mostrar pra você, rapaziada, beleza? Puxa, compartilha, novamente. Estamos lá no YouTube, no Instagram, no Facebook, estamos também no TikTok e aqui na plataforma do Quai. Tô, rapaziada. Tô, rapaziada. Tô, rapaziada. Tô, rapaziada. Obrigado.